Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente nessa terça-feira Estamos aqui na minha casa, porque mano, hoje a minha intenção é terminar aquela parada logo hoje Eu sei que vocês não gostam muito de RP de SAMU, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer logo tudo de uma vez, tudo nesse vídeo Tem um cachorro ali, AB20, tá de boa Vou terminar logo tudo hoje, esse vídeo vai ficar grande, acho que um pouco, não sei Aparentemente a cidade está agitada e não tem muito SAMU aí, então eu vou ter que ir pra lá e pra cá toda hora Deixa eu buzinar aqui, antes que dê merda Ota porra, calma cara, tranquilo, tranquilo De boa, de boa Tá tranquilo por aqui? Tá, tá, tá tranquilo pô, tem nem PM passando perto aí Tá nada, tá dentro Pode crer, pode crer Tá tranquilo então, valeu é Valeu, valeu Tá tranquilo aqui, né Que a última vez não estava não, eu tive que vir aqui, né E eu vou fazer um negócio diferente Que esses caras ficam fazendo ação aí E aí os caras tomam bala Aí tem SAMU que dá curativo nos caras e livra os caras, mano Comigo vocês sabem que é diferente Esses caras vão sofrer um pouco, mano Todos eles vão, tenho certeza que vão me xingar, mano Então fica até o final aí, se acontecer alguma coisa Já vamos chegar aqui, já, velho Ó, tem SAMU, tem SAMU, tá Sem tá sem não Vou deixar aqui a motinha Trancadinho Pô, doutor, devagar aí, porra Boa tarde, boa tarde Boa tarde Boa tarde Chegando aqui, eu tenho que bater o ponto Que eu até esqueci disso também Eu já tenho 27 minutos lá 30 minutos Então falta 2 horas e 30, velho Pra me terminar isso aqui Então vambora Tem que botar um uniforme ali Pronto Aí, ó Já botei o uniforme aqui O rapaz ali já tá cuidando dele ali Deixa eu bater meu ponto Porque senão pode dar ruim aqui, né Pronto Ponto batido Tá de boa Deixa eu pegar os equipamentos aqui, ó Deixa eu ver se agora vai, né Que a última vez não foi, não Ah, agora sim, ó Agora eu tenho um taser Então eu tenho um taser pra me proteger O que que eu tenho? Eu tenho uma lanterna também Se o lugar estiver muito escuro, ó Se tiver muito escuro aqui Eu já boto na cara dele Aparentemente ele tá bem Qual o problema do senhor? Rapaz, caí ele de moto ali Me ralei tudo Calma aí Deixa eu só tirar o capacete do senhor aqui Pra virar aqui pra mim Vai lá Tá brincando de estátua, Joe? Calma, cidadão Tava tirando o seu capacete, né Tava meio duro aí Que você não ficar machucou aí Rapaz, então a tira se calça só pode Correto Vamos entrar aqui pra gente fazer a checagem Mas conta aí o que aconteceu aí Qual o nome do senhor? Marcelão Marcelão, pode chamar de Marcelão Marcelão, quantos anos? 27 Quanto que é 7x7? Ih, rapaz, deu ruim Mas aí na cabeça não A gente vai ter que dar uma olhada mesmo Na cabeça do senhor mesmo Não, mas sério Você tá ligado? Meu professor não sei Você tá de conta aí Pode chegar Se você estiver andando Você fica de pé ou deitado? Com o quê? Acho que é a sua mente Você não tá com a coordenação motor em dia Vem cá Ah, esse aqui não tá dando pra entender muito bem com você não Correto, correto Deita nessa máquina aqui, ó A gente vai tá checando isso aí do senhor O senhor aparentemente pode ter batido a cabeça Mas me conta aí o que aconteceu É, só caí só, doutor Você só caiu? Mas caiu onde o que? De moto? De moto, é Bateu algum local específico? Tá doendo em algum lugar? Tem uns buracos aí Aí eu forrei Caí, capotou Tô com ombro arrebentado Ombro arrebentado Ombro arrebentado O joelho Correto, correto A gente vai ter que tirar um raio-x desse local Se o senhor aí tá machucado Só um segundinho aqui, tá bom? Ok Agora vem a onda Como é que eu vou tirar raio-x, mano? Eu inventei uma porra de um negócio que eu não sei o que eu vou fazer, velho Calma aí Deixa eu só dar um medicamento pra ele relaxar um pouco ali antes Que merda que eu vou fazer, velho Primeiramente eu te dar um remédio aqui Pra você ficar um pouco mais sem dor, né? Porque senão... Você tem alergia a algum medicamento? Não, não Correto Vou te dar um dipanal aqui pra poder dar uma relaxada, beleza? É supositório isso? Nada, nada, nada Nada, nada É um medicamento novo que tá vindo na cidade aí Então é um efeito instantâneo Não precisa ficar ruim Nada, nada É um efeito instantâneo, só um segundinho aí Calma aí, deixa eu botar aqui no seu joelho O joelho do senhor aqui Pronto Apliquei aqui Ele vai pra toda a parte do corpo do senhor Daqui a pouco o senhor vai se sentir um pouco mais lesado aí Mas vai ficar um pouco melhor pro seu simulador Só um segundinho que eu vou trazer a máquina aqui pra tá tirando raio-x Onde bola Ah, doutor Opa Tá muito ocupado aí? Ah, correto, correto Muito obrigado Muito obrigado De nada Que eu vou tomar Sem querer que tá caindo pra cidade Pegar aqui A câmera Ele falou que tem que pegar a câmera aqui, ó Aí cidadão Aqui a gente tem um equipamento de última geração Que você vai ver que parece uma câmera de tirar foto Mas na real Essa câmera custa quase 3 milhões Então não fala muito por aí não, correto? Tá não, tá tranquilo Opa Aí, certinho Vou pedir pro senhor não se mexer muito Fala cidadão É, aqui foi cirurgia plástica Rapaz, eu não posso te ajudar nesse momento não, hein? Eu sou mais paramédico mesmo, tá ligado? Aham Não foi cirurgião, né? Não, eu não sou cirurgião Infelizmente Daqui a pouco deve chegar aí Se eu esperar um pouquinho Vou esperar aqui Vou vir aqui O cara quer fazer plástica, mano? Ele não tem essa porra não Deixa eu ver aqui É esse ombro aqui, né? Que tá ruim, né? É o esquerdo aí Exatamente Foi no corpo mesmo Foi no ombro e no joelho Mas algum medicamento aí O senhor já em menos de uma semana Você já vai se sentir melhor, correto? Obrigado Eu vou aplicar outro medicamento no senhor E aí o senhor fica deitado aqui O senhor se sentir melhor O senhor já pode se levantar e se dirigir lá A sua localização A sua localização, correto? O hospital tá cheio Só tem eu atendendo aqui, correto? Rapaz Só um segundo Deixa eu deixar o resultado ali Você é novo aí, rapaz? É, eu sou novo aqui, rapaz Aí o hospital agora parece que só tem eu aqui, mano Olha ali Todo mundo aqui, o rapaz querendo plástica Só um segundo Tá bom, tá melhor que a mecânica Pronto, deixei ali a pranchetinha Deixa eu aplicar aqui O medicamento Esse remédio aí que você deu é bom É bom, é bom, é bom Vou até aplicar de novo Passou dois de novo aqui, ó Passou dois de novo aqui, você nem viu Daí faz xaruto cubano Aí, exatamente Analdo aí, ó Certinho Assim que o senhor estiver exposto aí Você pode se levantar, correto? Valeu, João Correto Agora eu vou ter que atender o rapaz ali fora ali Algum dos senhores aí, qual o pronome do senhor? O senhor tá bem iluminado? Não, é que eu caí ali Eu caí da moto aí Ih, rapaz Não é emergência não, né senhores Os senhores conseguem esperar só um tempo aqui Para ele atender o rapaz? Consigo Tem o cara no chão ali, ó Correto Cadê o cara no chão? Tem não, tem não, tem não Só um segundo, vou esperar o senhor aqui, ó Vem pra cá Vou pedir para o senhor esperarem aqui É que aqui já é a parte mais delicada O pessoal tem que ficar de repouso aí Aham Espera ali fora ali, no banco ali, ó Pode sentar lá? Pode sentar ali no banquinho aí Já vem atender os senhores aí É Leve uma porrada, mano Só tem eu Falei pra vocês que ia dar Pode falar, senhor Pai, depois se você quiser, ó Esse remédio que você me deu aí Pode jogar na pista aí pra galera, hein Se quiser ganhar o dinheiro, você fala, hein Não, que isso, foda-se não, mano Tá doido Olha a ideia desse retardado, mano Me arrumou umzinho desse aí então, pô Já que você não quer Dá, não, não dá, não Não dá, não, mano Ei, isso aí dá um galo do caramba, hein Fica um luxo Não, eu não vou pegar isso aí, não Porra, não dá, velho Vou ter que usar essa merda aqui Não dá não, galera Vou ter que ir com isso aqui mesmo Onde que é isso, mano? Que esse cara me chamou? Meu Deus, lá na Colômbia, velho Esses caras vão esperar um pouco aqui, mano Olha a merda do carro ainda que eu pego, velho O outro não tava ali pra me pegar Olha esse aqui mesmo Na volta eu pego o outro Vambora lá, vambora lá É lá na Colômbia, mano É lá na Colômbia Eu não posso atender duas pessoas Eu não sou um... Pô, caralho Quase que eu faço merda, mano Bati um pouco a porra da viatura Que desgrama, velho Aquela merda ficou aparecendo ali Eu não consegui fechar Vou fazer um cortezinho pra chegar até lá Ó, estamos chegando aqui no local Ih, batida Que que é isso aí, mano? Ih, esse negócio aqui é foda pra atender, mano Eu sei que é correu Qual o problema, senhor? Mano Mano, tem um... Um... Um homem aqui que foi... Que eu vou ver lá Cala, mano Cala tua boca, senhor, mano Por favor Vamos ver qual é o problema aqui, velho Tem um... Um, mano, aqui Sofreu um... Um acidente Um acidente de propósito Ihhh, rapaz Pela posição que ele tá aqui Não foi muito bem não Tem que levar ele, hein Vai ele Foi muito grave, velho Foi muito grave, velho Foi grave demais Foi grave demais Foi grave não, eu quebrei só a minha perna aí É, então O senhor vai ter que ir comigo até o hospital, cidadão A moto dele voou A moto dele voou Tem que conseguir fazer no meu primeiro socorro Sim, eu vou fazer o primeiro socorro aqui nele aqui só um segundo Aí já não é comido, senhor Porque você tava na contra mão, bateu de frente no meu carro Ixi, saindo trito aqui, montando esse ideia Eu vim atrás de você querer saber que porra você tava fazendo na contra mão Fica parado, cidadão Fica parado Ah, tá Entendi, entendi Então o que que eu gravei aqui na minha GoPro aqui Nossa senhora Tá tudo montagem Poupa esforço Poupa voz Poupa voz Poupa voz Poupa voz Pronto, cidadão A moto é do senhor, cidadão? Sim, sim, é minha O senhor consegue andar um pouco? Consigo, consigo O senhor vai ter que vir até comigo, mas a moto vai ter que alguém levar pro senhor, hein Ou o senhor tranca Eu tô em contato aqui Então o senhor tranca aí, depois vim buscar Que eu vou ter que levar o senhor lá pro hospital Eu vou só encostar daqui pra não ser... Correto, não faz muito esforço na perna aí não E não mexe muito o pescoço também não Calma aí O cara tá ramei com quase que o pescoço quebrado Vou colocar ali no outro lado ali, mano Correto Ah, caralho Elas ideias, mano Vem atender na Columbia, velho Vem aqui, cidadão Aqui atrás, aqui, cidadão Calma, eu vou rolar com os manito Corre não Não corre não Só é pior Manito, manito Se vocês gravarem executando eles Me querer vídeo Ixi, velho Elas ideias, mano O que que eu tô pegando aqui, velho Vou lá, cidadão Precisa ter impresso, cidadão Na Depweb lá, manito Depweb Tem pressa, tem pressa, porra Vem logo, caralho Vem aqui atrás, aqui Ai, ai, ai Tá doendo agora, senhor Ai Você mexe muito aí não, hein Pode deixar, senhor Ai, ai, ai Os cara tá falando pra caralho ali, mano Como é uma emergência aqui Eu vou indo na contra mão mesmo E os cara aqui desvia Ai, ai, senhor É, rapaz Tem que andar um pouco mais devagar O que aconteceu com o senhor? Fala devagar É por causa do seu pescoço Aconteceu o seguinte Eles ficavam andando com o carro preto ali E tentaram me passar Ah, é um monte de freio Os cara vieram me assaltar aí Só que eu Os manitos chegaram a tempo Pra evitar isso, né Mas eu já tava no chão já Porque eles me atropelaram Correto, correto Eu até acho que a prefeitura Não ia gostar disso, né Por utilizar um peito como uma arma É, depende, depende Mas vamos lá Vamos lá Vamos fazer o tratamento Não fala muito não Não estica muito o joelho não Que a gente tem que checar isso aí Poupa a voz Poupa a voz Poupa a voz aí Poupa a voz aí Sua voz já tá começando a falhar Melhor ficar parado aí Sem falar Ai, ai, ai Calma, cidadão Olha a perna Ô, doutor Olha a perna Opa Ai, minha perna O senhor pode tá cuidando desse cidadão aqui? Ai, ai, ai Só dá tirar ele daqui de dentro aqui? Tá tranquilo Olha a perna Ai, vamos aí senhor Ai, ai Aí Vamos lá Eu vou... Vou ter que prosseguir aqui Que tem outro chamado agora Beleza, o que aconteceu com ele aí hoje? Ele falou Ai, 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 ai Ele caiu de moto E o mesmo tem um problema na perna E também pode ter uma luxação no pescoço Porque ele tava meio de mal jeito lá Beleza Levanta aqui, ô cidadão Tá doendo muito, senhor Tá doendo muito, senhor Tá doendo muito, senhor É, trabalhando, senhor Trabalhando, senhor Levanta aí que eu te levo Tem que continuar que alguém tá chamando já Vida, é vida É vida, é vida Vai lá, vai lá Deixa eu guardar essa aqui, velho Eu quero tentar pegar a outra Tem esse banho de danse, senhor Vai lá Vai ter que ser essa aqui Sabe, cidadão Pode... Vai lá, vai lá, vai lá Tem que ir lá, tem que ir 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 lá Tá doendo igual um palhaço, mano Você não falou que teve... Teve chamado Teve, mas os senhores estão me atrapalhando Tem um banco aqui Eu não, vai se embora Vai lá, vai, vai Aí, o cara aqui do lado aqui, ô cidadão Deixa eu virar o carro Deixa eu tirar o cara aqui Deixa eu ajudar você aqui Deixa eu ajudar você aqui Aê, aê, aqui tem um banco aqui No meio do caminho Bora, vambora, vambora, vambora Vambora, mais um chamado, mano Cara, já deixei o cara ali O doutor vai cuidar E eu já vou pra outro já, mano É aqui pra cima aqui, né O ruim é que ele não deixa a descrição Obrigatório o cara deixar a descrição O que que tá acontecendo lá, né É legal se for o cara caído no chão Não tem nem como ele chamar, né Mais alguém que esteja perto E aí, vamos ver o que vai dar aqui, velho E aqui é um banco, né Ixi, cruzamento, mano Meu Deus do céu Vou ter que fechar aqui a rua, velho Pra não dar ruim pra ele Caralho Opa, cidadão Só um segundinho O que aconteceu com o senhor? Qual o nome do senhor? Pô, meu nome é Happy, mano Como é que é o nome do senhor? Tava aqui andando Happy Oi, irmãozinho Porra, velho Só um segundo aqui Só checar um pouquinho O que aconteceu com o senhor aqui Caralho Correto Rapaz, isso aqui é o que? Só queda mesmo? Parece que tem Pô, mano Me fecharam, mano Aqui no cruzamento, velho Ixi, mano Deixa eu só fazer o meu primeiro socorro E vou ter que levar o senhor O que é que o senhor tava fazendo aqui? O de pretão aí O de pretão aí Eu tava passando, velho Os caras fecham cruzamento aí na hora aí Me... Sai voando Eu não sei nem o que você tava fazendo O que tá Acabou com o problema Ô, cidadão Tem como o senhor dar uma licencinha aqui, cidadão? Só pra eu poder fazer o... Atendimento? Agilize... Agilize ele aí Aí, cidadão Fica paradinho Fica paradinho Eu vou ter que levar o senhor, hein Pro hospital, hein Já tem alguém pra levar sua moto ali? Sua moto tá meio que destruída ali, cara Já era, cara Já era, cara É, então Isso aí eu dou O médico que tá lá de plantão Ele vai resolver pro senhor, hein Pô, velho Aí, o senhor consegue Andar um pouquinho até ali? Vem devagarzinho Vem devagarzinho Pra não machucar muito Vem, vem Vem devagarzinho Vem devagarzinho Chega aqui na parte de trás aqui Pronto Fica sentadinho, hein Beleza Vambora, 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 mano É uma vida, é uma vida Mano, a moto do cara ali já era, velho E era o Pedro ali, que eu tô ligado Eu sei que era ele ali Eu já mandei tocar ele dali Porque eu já sei que ele poderia fazer merda aqui, velho Então, vambora, mano Vambora, vambora Já botei o medicamento no rapaz ali Tem que levar pro hospital de novo Vou deixar o senhor aqui na porta aqui A gente vai lá dentro lá Resolver isso logo Ei, doutor Calma aí, cidadão Ei, doutor Esse rapaz aqui na cara de moto aqui, ó Tá muito ferido lá, hein Muito ferido, senhor O senhor quer prosseguir aí com o rapaz? Acho que eu não consegui falar na perna aí, doutor Porque eu tô sentindo direito, não Fala, cidadão Valeu É, eu botei de moto ali, velho Me feri bastante Tem nenhum remédio aí, não É, o senhor vai ter que entrar ali dentro ali Esperar ali no banquinho que eu já vou lá Entendeu, senhor Só pra guardar aqui, ó Beleza, tá Pode deixar a moto aí? Pode deixar, pode deixar Beleza, tá Se a polícia te pegar também Já vai levar embora Essa trouxa Meu caralho Deixa ali Embora Vou deixar aqui Mano, eu quero guardar essa merda aqui, velho Eu quero pegar a outra Eu não consigo Deixa eu ver se eu consigo agora Aí, agora foi, mano Agora foi Guardei ali Depois eu pego o outro Cadê o rapaz aqui? Vem cá, cidadão Vamos lá Vamos ver o resultado disso aí É, já não tem chamado, né, mano A gente já vai atender esse rapaz aqui O cara veio de frente comigo na moto, velho Rapaz, você se chocou com moto, rapaz? Sim, velho Rapaz, isso é difícil, hein O cara... O cara vem na contramão, velho É, fica difícil Quando duas motos se chocam assim, mano Rapaz Na minha cabeça só vem burrice Na minha cabeça Pois é Pois é Eu te aviso Vamos lá naquela última maca lá Pra não atrapalhar Ok O consenho da moto vai dar cara, hein Pode deitar aí O senhor tá com problema alguma dor em algum local? Como é que é? Ah, mas no abdômen Abdômen? Isso Correto Então isso aí vai ter que tirar Fazer um raio-x pro senhor Porque se eu só aplicar um medicamento Se o senhor não sentir muita dor aqui? Vai ter não, né? O senhor tem alergia a algum medicamento? Tenho não, tenho não Correto Eu vou botar um anal dor aqui Pra ficar de boa Esse medicamento aqui ele é bom Vai dar uma aliviada do senhor Só um segundinho pelo equipamento Beleza, então Tranquilamente Deixa ele pegar ali Ô socorrista Eu Se acaso tiver algum pedido lá perto do banco lá Que tava tendo ação lá Não vai não, tá? Porque a maioria deve tá finalizado lá Ah, correto, correto Tá ok Deixa eu pegar aqui Tá, tá ali, tá, tá Peguei aqui a máquina Uma câmera Deixa eu tirar o raio-x do cara aqui logo Aí, não se mexe muito não, tá tranquilo? Beleza, beleza Beleza, beleza Essa máquina aqui é moderna Ela parece uma câmera de tirar foto É, parece mesmo Eu ia fazer uma coisa aqui Mas na ponta dela É, então Na ponta dela tem uma super câmera Desenvolvida pela NASA Pela NASA, velho? Exatamente Especialmente por esse hospital aqui Aí você não fala muito tempo aí não Que os pessoal queriam roubar essa câmera aqui Só a lente dela é quase 70 milhões, velho 5 segundos Vamos lá, hein 3 4 5 Boa, garoto Ae Pronto Só fazer aí Só fazer um check-aço ali rapidinho e já volto aí Nossa, já até embolei a garganta aí Checagem Deixei ele no computador ali Que ele é melhor, né mano Aquele computadorzinho ali Quer dizer Era pra ter um computador aqui, né mano Aqui tinha uma parada aqui Vamos lá Dá pra fazer um arrepio melhor Vamos pegar aqui a prancheta Pronto Já saiu aqui a impressão É, o cidadão ali aparentemente Teve uma fratura na Bom senhor O senhor quer notícia boa ou notícia ruim? Eu quero a ruim primeiro A ruim é que o senhor teve uma fratura na costela Vixe E a boa? A boa é que não foi a costela perto do coração Foi perto do pulmão Ah, menos mal Só não tem cor aí Não é tão menos mal não Que o senhor também pode ficar sem respirar É Correto Isso aqui é 3 semanas de repouso O senhor não pode fazer nada, correto? Ok O senhor tem que ficar em casa de repouso Ok Eu vou estar aplicando um medicamento E vou estar passando algum medicamento pro senhor também tomar, tá tranquilo? Beleza então doutor Correto Só um segundinho aqui que eu já vou anotando aqui os medicamentos Ok Ah, correto Deixa eu ver aqui A cada 8 horas o senhor vai tomar um analdor, correto? Como é que é o nome do remédio? Analdor, analdor Você vai aplicar no... Ah ok Pode aplicar na nádega que dói menos, tá ligado? Tá Então tá Aí Em 8 horas Ele é uma... Uma injeçãozinha Ai caralho Beleza então Puta que pai O que que eu fiz aqui, véi? Foi sem querer O senhor tá tudo bem? Tá tudo bem com o senhor? Tá Tá, tá bem, tá bem A remédio aqui é menos doido a caramba Correto, correto Eu vou pedir pro senhor se levantar Ok Mano, acho que não aconteceu nada pra ele Mas pra mim eu dei uma bicuda Correto Vem aqui ó Fica perto dessa cama aqui Será que tá meio escuro aqui? Deixa eu só ver se tem alguma mancha na sua costela Vamos ver se não tem nenhuma fratura exposta Aê Boa Vou levantar assim pra... Respira fundo Respira fundo De novo, de novo Agora dá uma virada aí pra mim ver se tem alguma coisa nas suas costas Trouxo do caralho Vira de novo, vira de novo Boa Boa Pode soltar Pode soltar, pode soltar o ar Aê Tá certinho, tá certinho irmão Deixa eu só passar o outro Deixa eu te dar o... O outro medicamento aqui Vou anotar aqui, calma aí só um segundo O outro medicamento você vai tomar um por dia, beleza? Beleza Esse daqui é pra inflamação mesmo, tá ligado? Pra tirar a inflamação do corpo Aqui é anti-inflamatório mesmo Qualquer anti-inflamatório que o senhor chegar na farmácia Você pode tá comprando, correto? Ok então Não tem nome específico não Porque... Porque senão a gente fala a marca aqui e acaba ajudando o pessoal aí da... Na farmácia sem ter o retorno, correto? Então... Beleza Correto Deixa eu terminar de anotar aqui e vou te passar Aê Certinho Beleza Esse medicamento analdor Vamos ali, vamos andando aí Acho que ia dar... Dá pra você andar tranquilamente Esse medicamento aí, o analdor Você compra em qualquer farmácia também Só que... Ele é um pouquinho caro, cara Você vai tomar ele em 8,8 horas Cada aplicação é 3 centim, velho Nossa! Exatamente Mas aí você não vai sentir dor nenhuma É um pouquinho caro, um pouquinho caro Mas você vai sentir não a dor Isso é o importante, né? É, isso que importa Correto E o outro ali você encontra facinho, facinho Então servidor, volta aí Beleza então, doutor Obrigado Bom trabalho aí Qualquer coisa é só voltar Normalmente Ok, valeu, hein? Valeu, é nóis Carai, mano Eu sei que é um pouco chato esse negócio aqui, né, guys? Deixa nos comentários se vocês gostam ou não Mas eu tenho que fazer, velho Tenho que fazer Eu faço logo tudo nesse vídeo Pra nos próximos ficar tranquilo Ah, rapaz Tá um pouco agitado hoje, hein? Hoje tá, hoje tá Rapaz Esse rapaz aí vai gastar uma grana aí com medicamento O que aconteceu com ele? O carro de moto ali fraturou a costela Nossa! É complicado Aí eu passei aquela injeção analdor pra ele Que ele vai decassar 300 reais por dia Só por medicamento Bem carinho É caro, é caro Esse aqui também vai vir aqui, né? Eu tava aqui até agora isso Bora, bora, bora Tá um pouquinho longe É, esse aí tá longe Perto lá da... Da divisa lá com outro país A gente tinha um helicóptero pra essas ocasiões Só que... Aí é que tá Eu não... Eu não tenho carteira de helicóptero não Eu tenho sim, mas aqui O helicóptero acabou tendo problema Enquanto socorrista Agora, miguel sirene aqui E vamos seguir pro local lá, mano É... Eu não tenho carteira de helicóptero? Como é que eu vou? Primeira pessoa aqui, ó Na SAMU Carreiro do SAMU Sentando no pé, tio Que mano? O carro não é meu? Se quebrar é o carro que se dene Mano, eu tô pensando aqui Se esse vídeo todo vai ficar só com esse aqui, velho Eu não sei se vocês estão gostando ou não É foda isso aqui, velho Acho que eu passei do local Passei do local Tem só um pouquinho na contra mão aqui pra... Ah sim É aqui dentro aqui, ó Ixi, no meio do barro? Ih, deve ser algum fazendeiro, né? Oi, desculpa? Deve ser algum fazendeiro por aqui Sim, sim Deve ser algum entregador de leite Vamos ver o que deu aqui Que se entregador de leite mano Tem que tomar cuidado nesses lugares assim É bem... Pode ter onça É... Tô olhando aqui pro lado e pro outro Tá doido com onça, mano? Onça não dá não, tio Ixi, rapaz Caraca O cara caiu na pedra ali, ó Ah, tava de moto Mãe do céu, velho Esse tava rápido, hein? Ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda aqui Se mexe muito não Se mexe muito não Qual o nome do senhor? Qual o nome do senhor? Qual o nome do senhor? Bento Matutino Qual a idade? Mano, eu tenho uns 23 Eu perdi as contas Ih, tenho uns 23, vator Esse aqui tá com problema alimentar também Ajuda aqui Ajuda aqui Tem que levar nele pro hospital, né? Eu vou tá dando o primeiro atendimento aqui Nossa, senhor Que aqui dá jeito, pô Tu é doido Eu vou dar o primeiro atendimento e levar pro senhor pro hospital Não tem escolha não, senhor Seu carro de moto bateu provavelmente nessa pedra aqui Os cara querendo se safar comigo não, irmão Ai, então leva aí Calma aí, doutor Só um pouquinho de espaço só pra mim Mano, eu sangrei todo, olha meu joelho Ai É, então por isso que a gente vai ter que levar o senhor Cara Eu acho que ele não deve tá em coma, não Ué, então Muito legal, mano Vai Tenta dar uma levantada aí, cidadão Tenta dar uma levantadinha, cidadão Ai, mas tá doendo, pô Eu sei que tá doendo, cidadão Tenta fazer isso aqui só Só uma vez Doeu muito Ai Tá sangrando, pô Tá sangrando? Então você vai ter que vir aqui, cidadão Vou só dar uma medicamento aí Só o senhor ficar um pouquinho em pé Só botar um curativo aqui no seu joelho Botei um curativinho aí, de boa Agora o senhor vai ali, ó Atrás da ambulância ali pra gente levar o senhor Tranca aqui a moto do senhor Tranca a moto do senhor primeiro O senhor é o único que sabe onde tá essa moto Não tem como ninguém vir pegar Pode vir Só esquece o lugar Pera aí Vem cá, cidadão Ai Cidadão Meu Deus do céu O senhor vai se machucar mais, cidadão Aí Vamo lá, vamo lá Bora, bora Não sei que esse trouxa é Você quer que eu te leva? Quer que o doutor te leva? Ai, calma, calma Vem cá Tá te colocando aqui, tá? Pera aí Vou botar ele ali, doutor Vou botar ele ali atrás ali Vambora Vou levar ele, meu irmão Rapaz, o cara bateu de cabeça naquela pedra ali, certeza Como não, senhores Para médico Tonhão Veja o Matheus aí O médico aqui é o Matheus Então, vou voltar lá Valeu, médico Matheus e Tonhão aí Correto, senhor Eu fui daqui, porra Desse barranco aí, ó Daqui o senhor bateu naquela pedra? É, eu tô falando, porra Rapaz Deixa eu ver se eu acho meu arrasto da moto aí É, melhor não, só não Não tem nem como você ouvir, tá tudo escuro aí Ué, o arrasto aí, ó Olha o arrasto da moto aí Ele tá com um pouco delirante Tá delirando, doutor Não, não, não Não, não A maquiada ali, ele deve ter batido a cabeça Até aqui Agora, agora, voltando pro hospital Levar esse rapaz aqui Mano, o cara voou os 15 metros, velho Pra bater naquela pedra, velho Cê tá ficando doido, velho Vambora, vambora, mano Eita Meu Deus, policial É difícil quando tem uns caras sem habilidade no volante Aquele ali deve ser P1 bração Deve ser Ele foi pra um lado, cê foi pro outro Ele foi pro outro Tirar o rapaz lá Consegue levar o rapaz lá, doutor Consigo, aí eu vou tá fazendo esse último atendimento aqui E já vou tá saindo no expediente Correto, correto Vai chegar os próximos É, guys Agora vai ser só eu, mano Esse cara vai ser cuidado pelo doutor ali Vai doer, vai doer Vai doer um pouco, cê Vai doer O cara caiu de 15 metros, mano Tá perguntando se vai doer, velho Vambora, vambora, velho Vou deixar aqui a viatura Agora é só eu, mano Só eu A cidade toda Imagina, velho Acabei de ser chamado E provavelmente aqui na favela, mano Deixa eu ver Ixi É alguma parte aqui, velho Eu não sei onde que é Tá marcando ali dentro da favela Agora eu não sei se é por aqui, velho Vou ter que perguntar ao exército ali Se é por aqui que pediram, velho Eu não sei Tá marcando lá em cima Deixa eu ver aqui Deixa eu perguntar ao exército Os senhores pediram a ambulância aqui? Negativo Não, não Negativo Ah, correto, correto É ali em cima então Lá dentro da favela mesmo É aqui em cima É aqui em cima Deixa eu ver Vambora, vambora Alguém chamou aqui, mano Vambora Opa Chamou aí? Ah, meu Deus Chamou aí? É, acho que chamaram Não sei Aonde? Acho que já foi pra luz Já foi pra luz, velho Já foi, já Ixi, já era? Já era, rapaz? Já A gente foi de saco Correto, correto Eu vi o mais rápido possível Não deu não Tá muito cheio lá, velho Não, tá tranquilo, tá tranquilo Ah, o rapaz aí É esse aí não? É, é Esquece Opa Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Um 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 Tá difícil, hein Vai Vai Ai Ai, porra Tô cansando, vai Conseguiu? Ai, ai Ai, ai Vambora, vambora 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 Não mexe muito aí não, rapaz Vamos ficar ruim pro seu lado, hein Tudo certo Eu quero Vou ficar quietinho aqui Correto, correto Vambora Esse aqui vai sofrer um pouco, hein Esse aqui caiu lá de uma altura E eu vou ter que dar uma As marteladinhas na joelho dele Pra ele ver se ele tá funcionando Que isso? Tá ficando doido, retardado Proxima vez chama a polícia, hein Cê é mudo É, sabe Não dá não, tio Já tem atendimento muito prioritário aqui Vou tirar o senhor aqui Cê é mudo Ai, ai, ai Ficar pro senhor esperar ali na porta ali Pode falar, senhora Preciso de atendimento É, então Aí o rapaz aqui é prioridade Porque o rapaz aqui tá muito machucado Ah, tá bom Vou pedir pro senhor esperar As senhoras esperaram ali lá dentro, ó E o senhor também Se o senhor estiver precisando Não dá, claro Cidadão, fica ali na porta ali Se eu vou poder tirar a viatura daqui Nossa, você é bonito, hein, senhor Tenta aqui Obrigado, senhor Porque os paramédicos Tá tendo a minha mentira Botar uma roupa aí também Seria de boa, né Olha a secinha de trás da viatura aí Se eu tirar a viatura aqui, mano Pra não dar problema, velho A porta tá aberta Mas tá de boa Só tem eu, né, mano Não sou médico não, tio Sou paramédico Vou remendar o joelho daquele cara lá Caralho, tá cheio de gente aqui, velho Cadê o cidadão? Tô aqui Opa, caralho Tô aqui Tô sentado Tô sentado O senhor consegue ir andando até lá? Oi? Consegue ir andando? Consigo um pouco Vamos tentar Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Que isso aí vai determinar Se o senhor não conseguir andar Vamo lá, hein O que que eu carreguei? O que que eu carreguei? Os senhores aí O restante pode esperar aqui, ó Na cadeira aqui, ó Pode esperar na cadeira ali, ó Isso aí É, o que eu tô vendo aqui Eu faço vocês andarem Sei que eu quero saber se quebrou alguma coisa Mas aparentemente não Porque senão você não tava andando Só tá meio doendo Tá meio doendo, né? Correto Vem pra cá Tá meio doendo, né, cidadão? Você não precisa sentir a dor que você vai sentir agora, irmão Vou pedir pro senhor sentar aqui, ó Nessa cadeira aqui, ó Na cadeira não Nessa cama aqui E esperar que eu vou trazer os equipamentos pra tá vendo essa perna sua Pode deitar, melhor Pode deitar, isso aí Pode deitar Aí, fica aí Vou pedir pro senhor tirar essa máscara aí também, né? O senhor quer que eu tire pro senhor? Tirar aqui Eita Pronto Guardado, guardado Um segundinho Mano, esse aqui vai tomar umas porrada, mano Esse daqui Deixa eu pegar os equipamentos aqui Deita aí, cidadão Deita aí, cidadão Eu sou um palhaço, porra Tô mandando deitar nesse cara aí Deita, mano O cara não sabe deitar, não, mano? E aí, cidadão Deita aí Não tá aparecendo pra mentalizar Deita nessa aqui, então Vem pra cá Deita aí alguma dessas camas aqui Levanta não, cidadão Você que tá falando comigo Não, não, não Então, eu peguei o resultado aqui Você teve Um deslocamento do osso do joelho ali Eu vou ter que tá dando Fazendo umas marteladinhas pra botar no local, correto? Pode doer um pouco Vai doer um pouquinho Mas é um martelinho Martelinho É, da Da própria O próprio hospital Que ele é um pouquinho caro, tá ligado? Foi quase 14 milhões de reais esse martelinho Que ele Mas ele conserta tudo, tá ligado? Conserta o joelho Mas dói Dói um pouco Nenhum medicamento Nenhum medicamento consegue tirar a dor dele Mas vai voltar pro local, correto? Tranquilo O senhor tem algum problema com o medicamento? Alguma coisa assim? Ah, não Não Então o senhor consegue suportar a dor, correto? Oi? O senhor consegue suportar a dor? Tentar né Não sei como é que é Vai tentar, correto Eu consegui Quanto que é 7x7? É... 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 Acho que eu vou ter que checar sua memória também Não Porra 7x7 complicado né mano Será Cidadão? É... 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 Pô cidadão O senhor tem algum médico aqui? Você é médico? Não Então o senhor dá uma licencinha daqui pelo favor Vai lá pra fora lá Tá me tirando porra? Tá achando que isso aqui é casa da mãe Joana? Vamos lá hein Vou começar hein Vai, vai doer um pouco hein Pode ir Pode ir Tá doendo não né Ai 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 Calma Só um pouquinho Só um pouquinho Espera 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 Só mais um pouquinho Vou botar no local certinho Só um segundo Tá indo Calma 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 Nem tá doendo Você nem tá sentindo dor Calma Acho que agora já foi Pronto 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 Bom guys Infelizmente aconteceu uma coisa né O servidor caiu então não tem como fazer nada Mas eu já tinha feito tudo já tá ligado? Na perna dele já tinha conseguido o botar no local No local Já tinha dado medicamento Então só ia liberar ele Então tá de boa Então vamos esperar que o servidor voltar com Tá ligado? Pessoal chamar alguma coisa aí E eu já volto pro próximo atendimento mano Ainda falta uma hora pra mim terminar meu Meu trampo mano Eu falei que eu vou terminar nesse vídeo velho Vamos ver qual o problema desse rapaz aqui Qual o problema cidadão? Aqui ó Aqui do outro lado O que aconteceu aí cidadão? Meu Deus Um americano maluco Me passou ali Me atropelou Acho sei lá o que aconteceu Só vi uma luz na minha direção O senhor consegue pular aí cidadão? Acho que não sim Tem certeza? Tenta aí Tenta aí Tentar peraí Tenta Ae conseguiu Conseguiu O senhor consegue Ajoelha Levanta agora Levanta de novo Desce Agora vira um pouco Vira Vira de costa Aí Agora levanta Tá doendo? Tá doendo E aqui na região do meu joelho Correto Fica de pé então Fica de pé Fica de pé Vira pra mim aqui Correto Só aplicar aqui o medicamento Não se mexe muito não Então Botar aqui no joelho do senhor Aqui É no joelho né? Isso Só um segundinho Correto Esse medicamento aqui Já vai dar uma amenizada pro senhor O senhor Vai ter que ir comigo ali no hospital Correto? Tranquilo Vem aqui na parte de trás da viatura Vou botar o senhor aqui Ae Se mexe muito não Vai dar uma olhada nesse joelho Cara todo mundo quebra o joelho desse lugar mano Só doido Rapaz Já atendi hoje várias pessoas pulando no joelho hein rapaz Vocês estão ficando um velho novo hein mano Labirintite que fala né É É É difícil mesmo Correto Vambora Vambora Mano Quem atropelou esse cara? Não tem nem carro na rua tá ligado? Qual o nome do senhor? É Jael Jael? Joel Correto Qual Qual a sua idade? Vinte e cinco anos Correto Se você caiu de moto E se ralou O que que você tem que fazer? Ó Acho que seria chamar o saludo É errado cidadão Você tem que se levantar Vou ter que dar uma checada na sua cabeça Se desceu pode estar com problema mental Tá correto? Vai dar queda aí Correto Vambora Nada vivo aí Quanto que é sete vezes sete? Sete vezes sete? Qual foi a pergunta do senhor? Sete vezes sete? Rapidão Quarenta e nove Aê Boa garoto Usou o celular atrás não né? Não não Só consegue sair sozinho? Acho que consigo Acho que consigo Vai lá Boa boa Deixa eu fechar aqui Vem cá Pode levantar Pode levantar É nos dois mas Mais no joelho direito aqui Correto Deixa eu dar uma checada aqui E fazer a limpagem aqui do local Para poder botar o medicamento Só um segundo Pode ser que você ache Que eu estou um pouco brusco aqui Mas não é não Só estou só limpando aqui Checando aqui o experimento Correto Só acho que você estava descalço hein cidadão Sim Imagina você rolar as frio naquele esfalto aqui hein? Exatamente Quantos dedos tem aqui? Tem cinco né? Você tem cinco dedos não Aê garoto boa Pô tá vendo aí como sua memória tá boa? Sei que você ia falar que só tinha um dedo Senão a gente ia te aplicar o medicamento aqui Tem alergia não né? Não não Porra Parece que eu estou ouvindo alguma subir Só eu? Eu ouvi também Acho que não é eu Não é o rapaz ali Ô cidadão espera lá fora cidadão Tá tranquilo? Tá tudo tranquilo doutor Correto Fala cidadão Boa noite Boa noite Então Tombo de moto como sempre né véi? Correto O senhor pode esperar lá fora lá? Por quê? Aqui não é o hospital Aqui é o hospital Mas aqui dentro o senhor não pode estar aí no momento né? É engraçado Você é o primeiro a falar isso comigo? É então Exatamente Primeiro o Samu que trabalha direito Então o senhor tá certinho beleza Vamo lá Só esperar lá na cadeira Obrigado aí Samu Tranquilo Tem algum remédio pra usar durante uma semana aí? Tem 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 Vou dar um medicamento simples pro senhor Só um segundo Tranquilo Deixa eu anotar aqui O senhor não tem alergia a nenhum medicamento não né? Não Então eu vou receitar dois medicamentos Você toma em 8 a 8 horas os dois É Arnaldo e de piroca Porque Arnaldo se é bom você pode botar na anádega Porque é uma injeção correto? Entendi Entendi Aí a de piroca é pela boca mesmo Que você pode engolir Não tem nenhum problema não É líquido ou O melhor líquido que faz um efeito mais rápido correto? Sim Sim Correto Aí 8 a 8 horas durante 3 dias Aí o senhor pode tá parando aí correto? Tranquilo Tranquilo Toma aqui o papelzinho aqui que é só receita O senhor pode ir lá pegar Pegar aqui Correto? Muito obrigado aí Bora lá Bora lá Aí ó Tá andando tranquilo agora Só mais cuidado aí esse Adão Ai carai Ê carai vai cair aí não É pessoal joga água aí e esquece de limpar Desculpa É acho que Patineiro aí esqueceu água Deixa os cara chegar aí Deixa os cara chegar aí Que ele tá ferrado meu cara ali Ele tava quebrando tudo aqui dentro mano Aquele ali já era mano Aquele cara que tava todo encapuzado Olha que ele fez aqui Jogou tudo no chão ó Doutor Opa Tá melhor? Onde é que fica o banheiro? Eu quero fazer xixi Ih chega aqui Chega aqui Ali ó Naquela porta ali ó Ô meu Deus Como é que eu vou segurar o bigolinho doendo o braço? Vai lá Cadê a polícia mano? A polícia não chega velho Que merda O senhor Vai lá dentro lá Vai lá dentro lá Vai ficar esperando lá Pai só tem eu aqui velho Que desgrama Só esses aqui já era mano Pra mim já era Só esses aqui velho Deita aí Deita aí Pode deitar qualquer um doutor Pode deitar qualquer um aí Pode ficar um do lado do outro aí Ah do adulto? Correto Correto Qual foi o problema dos senhores aí? Só limpar aqui Mano trabalhar aqui Samu é Dá muita grana? Dá Dá dinheiro pra caramba Eu só não sei quanto que eles ganham Mas deve ganhar muito Ué mas você não é Samu? Não Só paramédico E é médico E médico ganha quanto? Eu não faço nem ideia Só paramédico Aí paramédico ganha quanto? Ganha nada tio Oxe Tá fazendo isso que você gosta de salvar as pessoas né? Não Tá fazendo isso aqui que eu tô sendo obrigado Oxe que por que mano? Não Não É foda né mano Tem que fazer né É só costurar aqui o local Fala muito não Fala muito não Alguém me ajuda Cidadão tem que deitar aqui cidadão Vem pra cá vem pra cá vem pra cá vem Vem pra cá vem Deita na cama aqui Meu Deus do céu Deita na cama O que foi que tu me deu? Dê um medicamento pra você ficar deitado aqui Deita aqui Ai meu Deus Meu Deus do céu Esses porra são todos dois Caralho mano Deita aí Deita aí Deita aí Deita no chão mesmo Não sei lá que esses caras estão no chão Ô senhor valeu aí Não cidadão Deita ali que tem que esperar mais um pouco ali Vou ter que checar aí o seu Eu sei, mas tá roxo Eu tenho que ir trabalhar amanhã cedo Eu sei, calma, deita aí, já vou liberar o senhor Tá bom É de ação rápida isso daí, doutor? É, de ação rápida, só um segundinho Pode abaixar a mão Aparentemente o senhor já tá melhor O senhor tá liberado, correto? É, eu acho que não, doutor Não, o senhor tá liberado Peraí, doutor, só um minuto Eu vou tomar um aí, você também Então, doutor, é o seguinte Eu também? Não, eu que chamei os senhores aqui Aquele cidadão ali, ele chegou aqui Quebrando toda a sala lá fora Meio que vândalo Esse cidadão aqui, que tá deitado Levanta daí, cidadão Tá aqui de baixo Eu não quebrei nada não O senhor quebrou tudo lá fora Você acha que eu não ouvi? Não, mas não foi eu não Que não foi você, cidadão Tá brincadeira? Peraí, peraí, piraí, piraí, piraí Não, mas não foi eu não Que não foi você cidadão, você tava lá dentro lá da sala quebrando tudo lá Tem câmera em todo lugar aqui do hospital Então mostra aí Aqui ó, tudo no chão aqui Pai, daí não foi eu Passou aqui e jogaram tudo no chão aqui Não foi eu Não foi você cidadão Você tem prova que não foi eu? Eu tenho prova que não foi eu Fala baixa aí, cidadão É, fala baixa Fala baixa aí Você tem prova que não foi você, você tem certeza? Eu tenho Eu vi, cidadão Você tá de brincadeira comigo? O senhor viu que foi o mesmo aí? Foi o mesmo, ele tava bem aqui, destruindo tudo aqui dentro Não foi o mesmo não Foi o senhor sim, cidadão O senhor, vai me prender por quê, senhor? Boa noite, doutor Ô senhor, olha aí, eu perguntei pra ele, perguntei pra ele Boa noite, doutor Não, cidadão, pra quem bater? Você tá tirando o capacete Esse ó, deu ruim ali, hein, mano, caraca Não, o cara aí, o cara derrubou tudo aí, ó Vandu, quebrou tudo Ele tá botando aqui? Ah, é foda mesmo Aí tem que dar ruim pra ele mesmo Ele lá já era, guys Então é o seguinte, mano Pra mim já deu tempo, tá ligado? Já deu tempo pra mim Já fiz tudo, guys Então eu vou dar um cortezinho aqui E a gente vai só encerrar daqui a pouquinho Que eu tenho que falar o nome dos pessoal aí, né Pra agradecer também, né Os comentários, os membros Deixa eu terminar esses dois rapazes aqui Eu já volto, mano Senão o vídeo vai ficar muito grande Vambora, vambora Foi fechar com chave de ouro, hein, mano Foi fechar com chave de ouro aí Esse é o último atendimento, mano Último, último Agora é o último Vou ter que ir lá na praia Alguém se machucou lá, velho Vou ter que ver o que aconteceu Lá na praia isso aqui Caraca, mano Você é doido Imagina o cara que faz RP isso aqui todo dia, mano Toda hora isso, velho Você tá ficando doido, velho Imagina a vida real Se vocês ficarem enjoados aí De tanto RP de sabão Imagina os caras na vida real, mano Que eu enjoei Não sei vocês, velho Deixa nos comentários o que vocês acharam até agora Quem tá aqui até agora, né Faz o seguinte Quem chegou até agora Até aqui Vou até tirar Quem chegou até aqui agora Nesse vídeo Você vai escrever assim É... Eu cheguei até aqui Eu cheguei até aqui Eu tenho que digitar isso aí, mano Eu vou entrar com a areia e tudo aqui, velho Digita aí, mano Que eu vou saber quantas pessoas estão vendo Meu Deus do céu O cara tá caído aqui, velho Deixa eu ver qual o problema aqui Tá bem que é areia, né, mano Areia dá com a carrovinha aqui Tá de boa Fala, cidadão Qual o problema do senhor? Tá ouvindo? Tava tomando minha... Meu Jack Dennis aqui, ó Daí me queimei aqui na fogueira, irmão Fogueira? Não tem fogueira aqui, cidadão Tem uma fogueira aqui, pô Tem sim, pô Ixi, isso aí já tá ficando retardado mental Eu vou ter que fazer o meio de... Meu socorro, só um segundo O senhor consegue se levantar? Ah, consigo Deixa eu ver aqui Vai lá, tenta se levantar aí Não, tá dando não, pô Não tá dando não Não tá dando? Você queimou minhas pernas aqui Só um segundinho É, não queimou muito não Senão o senhor tava torrado agora, correto? É uma fogueirinha, né? Só um segundo Fala muito não Senão o seu coração pode explodir Sair pela boca Sem nem que você tem como fazer isso Vambora, vambora Aê, consegue se levantar? Ah, agora eu levantei aqui Correto, corre Não posso andar muito, senhor Anda devagarzinho, anda devagarzinho Vem devagarzinho E essa moto sua tá trancada? Espera aí, deixa eu ver Deixa eu trazer ela aqui Fica parado aí Agora tá trancada Pronto, tranca ela aí Trancou? Aê, muito obrigado Tranquei Correto, deixa ela parada aqui Depois o senhor vai te buscar Vamos andar devagarzinho aqui Pode levantar, pode levantar Isso, anda devagar Se dói mais as pernas Exatamente Lá a gente vai dar uma olhada melhor Pronto Fica aí Não se mexe muito não Beleza, obrigado Vambora, vambora Caralho, mano Vambora Meu Deus do céu Esse vídeo deve tá ficando muito grande Foi mal aí Mas Vocês nunca mais vão ver isso aqui Aproveita Pra quem gosta É, não dá pra te atender não Esses aí foram os últimos membros do canal E agora eu vou agradecer aos comentários Vovô Muxo Vovô Muxo Muxilone Boy Vou tirar minha roupa Vou tirar minha roupa Ah, tá tendo alguma coisa aqui em cima não, né Tomara que não Tá de boa, né Acho que eu posso subir na minha casa Acho que tá limpo, tá limpo Tá limpo aí? Mano, tá sim Na verdade Tem uns lixo ali, ó Mas nada demais Não, não Só vou tirar minha roupa ali Tô por aqui, ó Tô por aqui, ó Tô por aqui Vambora, vambora Já acabei meu trabalho já, irmão Trabalho Vou tirar essa roupa aqui Que eu nem sabia o que tem por aqui, velho Ah, como é bom chegar em casa Mano, do céu Vou até Até tomar um banho na minha água aqui, ó Na minha cama de água aqui Aí pronto, ó Você é louco, tio Mas se eu tirar essa roupa aqui Acabou, mano Uma socialzinha Tranquilo Você tá ficando doido, velho Trabalhamos, hein Hoje a gente trabalhou, hein, mano Então agora é o seguinte Amanhã Amanhã tudo volta ao normal, tá ligado? Vídeo de amanhã Então fica esperto aí, filho Vídeo de amanhã vai ficar tudo normal Então deixa aquele like Já compartilha Já vou ter que já acionar Pra não tirar meu porte Limpar meu nome Então Valeu, falou E fui, velho Tchau, tchau, tchau 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 E aí E aí Legenda Adriana Zanotto